Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. A pergunta de ontem era meio brava, né? Você compra mentiras? Quer dizer, você se ilude? Você leva gato por lebre? Você se vê vulnerável a um monte de pataquada que tentam empurrar para cima de você e você abraça a causa. Então, é importante falar sobre isso, em especial neste momento, porque além do coronavírus, a gente está vivendo uma outra epidemia muito séria, que é a epidemia dos golpes, da vigarice, das fraudes. As pessoas estão se aproveitando do fato de que estamos todos vulneráveis, muita gente sem esperança, sem grana, logo o apelo de grana fácil, grande, no mole, fica irresistível. Preste atenção e conte aqui se você já viu alguma coisa dessas para o seu lado.